Questão 31. Marque a alternativa correta a respeito das colisões no trânsito. A. O choque ocorre quando dois veículos colidem num cruzamento. Letra B. A distância de segurança evita a colisão com o veículo da frente. Letra C. A colisão misteriosa é o resultado de ultrapassagens imprudentes. Letra D. O abarroamento ocorre quando o veículo em movimento tomba lateralmente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. A distância de segurança evita a colisão com o veículo da frente. Vamos à próxima questão. Questão 32. Uma via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade, é uma via letra A coletora, letra B local, letra C arterial e letra D de trânsito rápido. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... E a alternativa correta é a alternativa correta para o veículo na área de cruzamento de vias prejudicando a circulação é... Letra A, permitido em caso de congestionamento da via. Letra B, falta de civilidade, mas não caracteriza infração de trânsito. Letra C, infração de trânsito, desde que haja sinalização de pintura na pista. E letra D, infração de trânsito e uma atitude não cidadã do condutor. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... D, infração de trânsito e uma atitude não cidadã do condutor. Vamos à próxima questão. Questão 34. Uma das principais causas de colisão nos cruzamentos é... Letra A, conhecimento das técnicas de direção defensiva. Letra B, desconhecimento das técnicas de direção defensiva. Letra B, desconhecimento das preferências. Letra B, manobra esperada do outro veículo. Letra D, desconhecimento do limite de velocidade da via. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B, desconhecimento das preferências. Isso é que resulta nas principais causas de colisões nos cruzamentos. Questão 35. Para que os veículos destinados à condução de escolares possam circular nas vias, exige-se... Letra A, cinto de segurança para o condutor e seu auxiliar. Letra B, resisto de veículo especial. Letra C, lanternas e luz verde nas extremidades laterais direita e esquerda. E letra D, inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Letra D, inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Questão 36. A quilometragem percorrida pelo veículo é indicada pelo... Letra A, velocímetro. Letra B, odômetro. Letra C, manômetro. Letra D, conta-giros. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B, odômetro. Aqui está falando a quilometragem percorrida. Cuidado aqui não marcar o velocímetro, pois o velocímetro indica a velocidade instantânea. Esse aqui não. O odômetro é quem indica a quilometragem percorrida pelo veículo. Vamos à próxima questão. Questão 37. Ao prestar socorro a uma vítima de acidente, deve-se... Letra A, procurar estabelecer qual a prioridade do atendimento. Letra B, observar rigorosamente o que se pode fazer e o que não se deve fazer. Letra C, saber como fazer o atendimento. E letra D, todas as alternativas estão corretas. Letra B, observar rigorosamente o que se pode fazer. E o que não se deve fazer. Está certo. E letra C, também está correta. Saber como fazer o atendimento. Então, todas as alternativas estão corretas. Letra D. Vamos à próxima questão. Questão 38. Questão 38. O seguro obrigatório pago pelos proprietários de veículos, chamado DPVAT, destina-se a indenizar. Letra A, todas as vítimas envolvidas em acidente de trânsito. Letra B, somente os motoristas e passageiros envolvidos em acidente de trânsito. Letra C, os danos materiais causados aos veículos e suas cargas. E a letra D, somente aos pedestres e ciclistas que são vítimas de atropelamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Destina-se, o DPVAT, destina-se a indenizar todas as vítimas envolvidas em acidente de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 39. Em relação ao ciclista, é correto afirmar que... Letra A. A noite, o ciclista deve utilizar roupas refletivas, refletores e farol. Letra B. Quando estiver em grupo, o ciclista deve manter-se em fila dupla, evitando ruas movimentadas. Letra C. O ciclista somente deve usar equipamentos de segurança quando circular por ruas movimentadas. Letra D. Ao transitar por calçadas, o ciclista deve diminuir a velocidade devido ao cúmulo de pedestres. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A. A noite, o ciclista deve utilizar roupas refletivas, refletores e farol. Esta é a alternativa correta. A letra B. O erro está aqui. Quando fala, o ciclista deve manter-se em fila dupla. Não é em fila dupla. Então, está errado. Ele não pode manter-se em fila dupla. Na letra C. Diz, o ciclista somente... Já está errado. Esta palavra somente está aqui. Geralmente, já deixa a alternativa errada. Deve usar equipamento de segurança quando circular por ruas movimentadas. Não. Ele deve usar sempre. Na letra D. Não pode transitar por calçadas. O ciclista não pode transitar por calçadas. O erro está aqui. Vamos à próxima questão. Questão 40. Em relação à mistura de álcool com a direção, é correto afirmar que o condutor que... Letra A. Se envolver em acidente de trânsito, deverá obrigatoriamente ser submetido a exame clínico para constatar a presença de álcool no sangue. Letra B. Beber até uma garrafa de cerveja não pode ser multado. Letra B. Foi incidente em menos de 12 meses. Nessa infração, terá triplicado o valor da multa. E a letra D foi flagrado com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Será enquadrado por crime de trânsito. Vejam a questão. Pode pausar o vídeo. É uma questão longa. E a alternativa correta é a letra D. For flagrado com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Será enquadrado por crime de trânsito.